Música Seu nome? Frei Iglesias Frei Iglesias Está aqui mesmo, Frei? Sou Brau, Ceará Sou Brau, Ceará E visitando o Padre Cícero? Estamos aqui fazendo uma prevenção, rezando os santuários também Viemos principalmente nesse momento para a beatificação da Beata Benigna Para que possamos juntos celebrar como igreja, como irmãos Essa grande menina para nós aqui do Ceará e do Nordeste É uma importância, também um momento muito especial E uma demonstração de muita fé, não é verdade? De muita fé também é uma forma de renovarmos a esperança em Deus, né? Essa menina tão pura, tão casta Que se doou por causa do Evangelho Que se doou a sua vida em prova de Deus E também que possamos, através dela Seguir o exemplo de sempre procurar a castidade E também esse amor e a esperança em Deus Além de você, vem mais quem com você? Vemos mais muitos prazos do Ceará Também outros dos estados E também os seminaristas e postulantes Que também estão na nossa caminhada Vocês criando um capuchinho Qual a recomendação do Superior com vocês aqui Nessa grande missão? A recomendação é para que possamos cada vez mais Renovar a fé e também ser missionários Cada vez que viemos aqui para Juazeiro do Norte Também nós renovamos nossa fé nessa esperança em Deus E sempre aprendemos também com o Padre Cícero Esse grande homem de Deus Que também na sua simplicidade Na sua forma simples de viver Foi um grande homem na fé E com ele aprendemos muito E também com eles Cada vez mais nós De fato Crescemos na nossa espiritualidade Para esse escano E também no Evangelho de Jesus Cristo Bom, no último dia 20 de agosto Tivemos aí o início do processo De beatificação do Padre Cícero Isso aí é um grande exemplo de fé Isso faz com que renova cada vez mais A fé do Romeiro? Com certeza É uma alegria para nós Romeiros É uma alegria para todo o povo do nordestino Que tem um carinho muito especial Para o Padre Cícero E a igreja se alegra com isso Foi uma grande festa E cada vez será Quando iniciar o processo De beatificação De Padre Cícero Bom, agradeço o passo para São Frei Aqui no canal Romário do Padre Cícero Para mim foi uma alegria enorme Poder interagir com você Nesse momento tão especial Eu que agradeço o convite E que Deus abençoe A você que nos acompanha neste momento Que São Francisco de Assis Santa Clara Abençoe o seu lar A sua família e a sua vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O Pai O Pai O Pai Obrigado.